E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje com uma excelente notícia para o Nordeste. É isso mesmo, tá? Não só para o Nordeste, como para o Brasil inteiro, né? Porque o Mercado Livre chegou efetivamente em Lauro de Freitas, na Bahia. A operação já está rodando, então fica comigo que eu vou explicar como é que funciona para todos os lados. Quem entra, quem não entra, como faz, como não faz, fica comigo aí. Bom, primeiro de tudo, lembra aí de deixar seu like, compartilha nos grupos que você tem, porque essa informação é quente. O Andrezinho passou na nossa live, eu ia falar ontem, mas não sei se vai sair um dia depois ou não. Mas toda quarta-feira no nosso Instagram a gente está fazendo uma live com o Andrezinho de atualização do Mercado Livre. Então toda novidade do Mercado Livre sai quentinha ao vivo quarta-feira no nosso Instagram, tá? Mas o Andrezinho passou para a gente que Lauro de Freitas já está operante, tá? O que está acontecendo? Eles já estão levando com as carretas do próprio Mercado Livre, né? Mercadorias de São Paulo para Lauro de Freitas. Então com inteligência artificial eles estão separando o que faz sentido já estar na Bahia ou não faz sentido em estar na Bahia. Então essa gestão está sendo feita totalmente tecnológica, baseada em movimentação, baseada em volume. E não tem... os vendedores que já estão no Fulfillment de Louvera ou Cajamar não precisam fazer nada. Na verdade nem conseguem fazer nada nesse momento, tá? Nada muda. Tem algo que o Mercado Livre conseguiu fiscalmente falando que aí já sai de lá com a nota da tua filial mesmo do Fulfillment de São Paulo e tudo corre o fluxo normal, tá? Então a galera que está em São Paulo não precisa se inscrever para entrar no Fulfillment de Lauro de Freitas. Fazendo sentido ao Mercado Livre, fazendo sentido ao volume de vendas, eles vão começar a balancear essa mercadoria e a gente entende que isso vai ser um movimento natural conforme os outros Fulfillments vierem também, tá? Próximo passo agora, para a galera do Norte e do Nordeste que não está no Fulfillment efetivamente ou que quer cadastrar a matriz, né? Que está na região Norte e Nordeste no Fulfillment de Lauro de Freitas, aí sim, você tem que entrar no site do Fulfillment. Vou deixar ele aqui embaixo. Você vai se inscrever, tá? Porque eles estão fazendo o levantamento de sellers potenciais do Norte e Nordeste já para ativar e embaixo disso tem uma planilha também que serve para todo mundo que está aqui que queira ativar ponto de envio ou que queira ativar Fulfillment, tá? Ambos vão ser triados pelo Mercado Livre, então não quer dizer que ao preencher a nossa planilha aqui da universidade é um canal direto que a gente criou com o Andrezinho e com o time dele então não quer dizer que ao preencher você vai ser aceito em ambos. Ao preencher você vai ter o seu caso analisado com certeza por uma pessoa mesmo dentro da outra fila gigantesca de inscrições que eles recebem todos os dias, tá? Então o pessoal do Norte e do Nordeste tem que se inscrever para poder participar do Fulfillment de Lauro de Freitas. Quem pode ser aceito, tá? Eu acredito dentro da nossa análise que pessoas do Estado de São Paulo, pelo que o Andrezinho falou eles vão liberar até Verde Escuro e Verde. Lembrando que você já tem que ter um CNPJ na sua conta lembrando que você não pode ser MEI porque eles não estão aceitando MEI estoura muito rápido o volume e aí trava o CNPJ, para de emitir nota, gera um problema do caramba não só para você como para eles, tá? Então eles não querem MEI. MEI o volume é muito baixo. Toma a decisão aí, desenquadra e vai para cima. Tem que ter certificado A1, certo? Para você poder configurar o faturador depois. Esses são os pontos muito importantes. Fiscalmente falando, quando cada pessoa entrar, como eu não sei se tem diferença entre os Estados ali também do Nordeste, quando cada empresa entrar vai ter a instrução do time do Fulfillment fiscalmente falando, tá? Pessoal que já está no Fulfillment, como eu falei, nada muda. Segue o jogo, segue o Bayern. Então agora eu quero ouvir de você. Se você está no Fulfillment, comenta aqui embaixo. Se você já está e quer vender na Bahia, comenta aqui embaixo. Pô, vamos embora à Bahia. Como o pessoal falou, bom dia, você está na Bahia, né? Então, muito bom. Muito feliz com esse avanço. O que o Andrezinho falou ontem foi muito sobre... Ontem, eu vou falar ontem, porque foi ontem para mim, mas pode ser que não seja ontem para você que está assistindo. Mas foi muito sobre o Black Friday já, sobre essa possibilidade de estar em múltiplos CDs aí durante a Black Friday. Então se preparem. Acredito que é um passo muito bom, muito bom, muito bom dentro do Mercado Livre, efetivamente. Tá certo? Então vamos junto, vamos para cima. Clica aqui embaixo, se inscreve. Fulfillment já é o futuro e o presente dentro do Mercado Livre. A relevância é altíssima. Chegou o momento agora do Nordeste também. Usufruir disso, tanto compradores quanto vendedores vão acelerar. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.